O primeiro passo da pigmentação, a gente tem que fazer logo o perfil, né? Primeiro o disfarce, para depois jogar a tinta. Eu uso essa tinta aqui, ó. Inicio com um pezinho primeiro, ó. Inicio com essa escovinha, inicio o pezinho dele, ó. Primeiro passo, o pezinho. Com a mão bem precisa, com essa tinta mancha, ó. Tem que ter cuidado na hora de fazer o pezinho, ó. Bem retinho o pezinho. Porque bem pezinho, até para você promover uma foto, ficar aquele pezinho como, bem alinhado, ó. Jogou, já vai disfarçando, ó. Limpa a escovinha aqui, ó. E vai puxando, ó. Vai disfarçando, ó. Eu uso essa escovinha aqui, ó, para disfarçar, ó. Pois uso essa, para fumar sal. Seguindo, já vem com a navalha já limpando, ó. E vai pegando aqui no meio, ó. Vai puxando para o pezinho, ó. Vamos precisar toda hora de ficar lá na vasilha, buscando, ó. Esse pezinho aqui é aquele pezinho, não é aquele pezinho com a covinha, não. Vai e feio, desfaz. Faz o gosto de você, do gosto como o cliente vai pedir aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Essa mesma coisa do outro lado, ó. Segundo passo, a lateral. Aqui uma linha, ó. Cria uma linha, vou puxando, até o disfarce, pode puxar sem medo. Passa bem, ó, no couro, com a escovinha de dente, ó. Tá vendo essa marcação aqui? A gente vai tirar agora. Com essa escovinha primeiro. Agora com essa, ó, pra esfumaçar, tirar essa marcação aqui, ó. Ó. Vem como é fácil? Ó, com a marcação, já com a mão mesmo, você vai te limpando, ó. Acompanha essa marcação aqui, ó. E tira, ó. E tira a marcação com a escova. Vem com o outro, ó. Vem tá agora, ó. Fiz a lateral, agora é só me jogar em cima, ó. Sem medo, ó. Fica quieto, mano. Ó, só jogar em cima, sem medo, ó. Vou ter medo de sujar minha lateral. Sempre em cima por último. Aí, família, deixa eu ver o resultado aí do corte aí, ó. Não ficou. Qualquer dúvida aí, fala com nós, ó. A光âno. Ó. R ba 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 ba. Obrigado.